Tra-ra-ra-ra E já verás se vai aparecer, caerás e serás quem não se foi Não há rastros de soledad, seguro sabrás passar e ver E a tarde recorrer Sendero sin huesas tiene Nadie pudo transitar ayer Sólo é para vos La verdade te comerá Realidade será que non é igual Ganar o tempo que ganar E se vos te convences Que hai veces que é mellor saber Lo que pode suceder E se vos te refugias Alguna outra vez podrá pasar Pero sempre seguirá Saberá se aparece Realidade será que non é igual Ganar o tempo que ganar No hai rastro de soledad Seguro sabrás pasar e ver E a tarde recorrer Sendero sin huesas tiene Nadie pudo transitar ayer Sólo é para vos No hai rastro de soledad Muito obrigado! Come on!